Música Em nome de Ressage Music Seta na tela e pula a galera balançar Hoje vai ter farra, lá no meu sítio O timantelo vai ser grande, hoje tá garantido Chamei as raqueirinhas, hoje tem forró no sítio Varedão e cachaça, churrasco e gelada Fazer amor gostoso no meio da madrugada Bora pra cima, senhor! Eu vou beber, eu vou zoar, vou dançar com a raqueirinha Hoje a gente vai virar, virar o copo, virar o vidro Tá gostoso, olha como é você, o dono do sítio Eu vou beber, eu vou zoar, vou dançar com a raqueirinha Hoje a gente vai virar, virar o copo, virar o vidro Tá gostoso, olha como é você, o dono do sítio O timantelo vai ser grande, hoje tá garantido Chamei as raqueirinha, hoje tem forró no sítio Varedão e cachaça, churrasco e gelada Fazer amor gostoso no meio da madrugada Assim, ó! Eu vou beber, eu vou zoar, vou dançar com a raqueirinha Hoje a gente vai virar, virar o copo, virar o vidro Tá gostoso, olha como é você, o dono do sítio Eu vou beber, eu vou zoar, vou dançar com a raqueirinha Hoje a gente vai virar, virar o copo, virar o vidro Tá gostoso, olha como é você, o dono do sítio Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau